Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei que altera a legislação sobre o pagamento de taxas de serviços judiciais. A proposta de autoria do deputado Ivan Nats foi elaborada em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse projeto é um projeto em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Santa Catarina, que altera o regime de custas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A partir de agora, para fazer o recurso dos arbitramentos de honorários fixados para os juízes de primeiro grau, fica dispensado o recolhimento de custas e preparo. Esse valor só será efetuado caso o recurso seja julgado improcedente. E ao final do processo. O desconto de 14% nas aposentadorias dos servidores públicos do Estado para contribuição previdenciária foi tema de uma audiência pública promovida hoje pela Assembleia Legislativa. A última reforma da Previdência, realizada em 2021, instituiu uma cobrança de 14% de contribuição para todos os servidores inativos que recebem mais de um salário mínimo. Atualmente, tramita no Parlamento um projeto de lei do deputado Fabiano Dalluz, que busca revogar essa cobrança. Nosso projeto de lei é muito simples. Ele revoga o desconto dos 14% dos servidores aposentados, devolve a eles o direito de ter a sua aposentadoria integral, depois de terem trabalhado por 30, 35 anos contribuindo para o Estado. Então, justamente para aquele servidor que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, ele tem que ver parte do seu salário voltar para o Estado. E, por outro lado, o Estado abrir mão de valores volumosos para contemplar grandes corporações. Então, é justamente para corrigir essa injustiça que o projeto devolve os 14% para os servidores a partir do ano que vem. Na verdade, serão três iniciativas. Tem o projeto de lei que é o PLC 004 do deputado Fabiano Dalluz, tem o projeto de lei complementar que é a iniciativa popular que está sendo examinada as assinaturas, e tem o projeto de lei complementar do governo que ainda haverá de chegar nesta casa. Mas eu quero crer que o presidente e deputado Mauro de Nadal haverá de fazer uma reunião com todos no sentido de consensuar, ver se há possibilidade de fazer acordo. Se fizer acordo, vai de forma acordada, consensuada para o plenário. Durante a reunião extraordinária realizada hoje, os membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram por maioria o projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A iniciativa é do deputado Oscar Gutes, do PL. Na justificativa do projeto, ele destaca que ao longo da carreira política, o ex-presidente defendeu bandeiras como os valores cristãos e da família, a redução da maioridade penal, o direito à legítima defesa e a posse de arma de fogo para cidadão sem antecedentes criminais. O projeto ainda precisa ser aprovado em plenário antes de seguir para a sanção do governador. A reunião de hoje da Comissão de Economia, Tecnologia, Minas e Energia teve a participação do secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Drevec. Ele apresentou os projetos da pasta, com destaque para o Pronamp SC, de incentivo aos micro e pequenos empresários. Segundo o secretário, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte está sendo adaptado para âmbito estadual. Este programa é um financiamento para a micro e pequena empresa. Como que vai funcionar? Depois de envolver muitas secretarias e construir, este projeto está sendo finalizado, vai vir para a Assembleia Legislativa, tem como objetivo financiar a micro e pequena empresa, com um subsídio de 40% do governo do Estado. Isso subsídia nos juros. Portanto, vou dar um exemplo. Se nós tivermos um juro de mercado de 20%, aquele que vai tomar o dinheiro emprestado, a empresa que tomar esse dinheiro emprestado, vai pagar em torno de 1% ao mês, que não encontra em mercado nenhum esse juro. Os deputados que integram a Comissão de Saúde do Parlamento destacaram, na manhã de hoje, o Outubro Rosa, campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. Para o deputado Neodis Areta, presidente da comissão, é essencial que a campanha faça parte do planejamento do colegiado, visando discutir ações para a maior visibilidade do Outubro Rosa em Santa Catarina. O mês que nós estamos vivendo é relacionado às ações sobre o câncer de mama, especialmente, essa semana, inclusive, houve o lançamento dessa campanha, também pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo Governo do Estado, nós tivemos a oportunidade de participar. E também tivemos aqui o debate em função do requerimento que apresentei, para que a gente possa fazer um debate sobre isso, especialmente voltado para a questão das mulheres em vulnerabilidade social. Com a participação nesse debate, foi importante, principalmente para a gente chamar a atenção da grande incidência do câncer de mama, da necessidade dos exames para detectar isso precocemente, e também, depois, o tratamento imediato, inclusive com as cirurgias de reconstrução mamária. A falta de competitividade na comercialização do alho, produzido em Santa Catarina, foi tema da reunião realizada hoje pela Comissão de Agricultura e Política Rural. O consultor executivo da Secretaria de Estado da Fazenda, Júlio César Marcelino Júnior, participou e ouviu as reivindicações dos produtores. Entre elas, estão o ICMS diferenciado, cobrado por Santa Catarina, em relação aos estados vizinhos do Paraná e Rio Grande do Sul. A reunião foi comandada pelo presidente da comissão em exercício, deputado Edilson Massoco. O setor do alho tem passado dificuldades, uma vez que o ICMS é diferente do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Isso gera uma falta de competitividade, e automaticamente o nosso agricultor, nosso produtor, enfim, seja ele grande, médio ou pequeno, seja lá da agricultura familiar, tem tido dificuldade de vender esse produto. E para o estado também é dificuldade, porque uma vez que não vende o produto, não gera competitividade, não gera renda. A Secretaria da Fazenda veio ouvir, já não é o primeiro encontro, tiveram outros encontros, para construir uma solução de maneira tal que a gente possa fortalecer o segmento, protegê-lo, eventualmente, de problemas com mercados estrangeiros ou de outros estados. Os deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovaram o projeto de lei para instituir a política estadual de incentivo à agricultura de precisão. O objetivo é promover a modernização e a sustentabilidade da agricultura por meio da adoção dessa tecnologia. A proposta de autoria do deputado Oscar Gutz recebeu o parecer favorável do relator, deputado José Milton Schaeffer, e segue tramitando no Parlamento. O futuro já começou, a agricultura de precisão já está chegando nas propriedades, mas precisa chegar de maneira ordenada, sustentável, e ela vai trazer muitos benefícios, além de aumentar a produtividade das lavouras, vai melhorar também a questão da sustentabilidade, já reduz a agressão ao meio ambiente, e ela reduz a aplicação também de defensivos nas lavouras e de ocupação de mão de obra. Ainda durante a reunião da Comissão de Trabalho, os deputados também aprovaram o projeto do deputado Sérgio Guimarães, que cria um cadastro estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O relator da matéria foi o deputado Lucas Neves. É mais uma ferramenta para trazer segurança àquela pessoa que precisa contratar algum cuidador, para assistir o filho, às vezes alguma pessoa com deficiência, um idoso. A gente sabe que existem muitos casos de maus tratos. Então, a proposição do deputado de criar esse cadastro é justamente para que a gente tenha um banco de informações com toda a ficha pregressa daquele cuidador que está ali disponível para fazer o serviço, para fazer o atendimento, que as pessoas que vão fazer a contratação possam consultar nesse sistema, nesse cadastro e ter certeza que é uma pessoa idônea, que não tem nenhum registro de algum maus tratos a uma criança, um idoso, uma pessoa com deficiência. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, foi um dos finalistas da edição deste ano do LIDE Tendência Santa Catarina. O projeto faz parte do LIDE SC, organização que reúne executivos e líderes empresariais com diferentes áreas de atuação. Dessa vez, o tema do evento teve como foco a responsabilidade social e empresarial e como ela pode catalisar inovação e estratégias de negócios. Quando você deixa de pensar a responsabilidade social como algo de filantropia, de ajudar, e passa-se algo dentro da operação, dentro do negócio, engajando, envolvendo produtos, serviços, colaboradores, fornecedores, com certeza o alcance, o raio de impacto é muito maior. Então, esperamos concretamente que o tema de responsabilidade social seja assunto do alto nível, do borde das organizações, e não algo ilustrativo, decorativo, de vez em quando, e sim parte essencial da natureza das empresas. Isso faz com que o parlamento também desperte para encontrar essas ferramentas e junto com esta sociedade, este segmento muito significativo, que é o nosso empresariado catarinense, consiga fazer boas construções de projetos importantes, projetos que vão ao encontro dessa tendência, mas que permitam com que o Estado de Santa Catarina possa continuar se desenvolvendo a passos largos. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima.